É uma roupa de um trabalhador, americanizada, desconstruída em Salvador. Fazer esta saia com retalhos, linha e agulha, foi o meu desafio, neste curso, neste curso. Moda ativista, moda ativista, saiu de dentro de mim. Saiu de dentro de mim, trama o chequerê, com contas e linha. Moda esta saia com toda a dedicação, foi o meu desafio, foi o meu desafio, foi o meu desafio, Pra mostrar esta ação, gratidão, gratidão, a meus irmãos, com a sua contribuição. Gratidão, 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 mas meus amigos, com a sua contribuição. Gratidão, 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 gratidão.